O senador Fernando Collor anunciou hoje que é pré-candidato a presidente da república. Collor, que sofreu um processo de impeachment em 1992, quando ocupava a presidência da república, disse que tem vantagens sobre outros candidatos. Parecia até comício, foi em frente a um diretório municipal que o anúncio foi feito. Esse é o momento dos mais importantes da minha vida pessoal, como pessoa e como homem público. Porque hoje a minha decisão foi tomada. Sou sim pré-candidato a presidente. Obrigado e vamos na vitória. O clima de campanha continuou em entrevista à rádio Gazeta de Arapiraca, do interior de Alagoas. Eu tenho uma vantagem sobre alguns outros candidatos, porque eu já presidi o país. Então, o meu programa de governo, todos conhecem, sabem, do modo como eu penso. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito após o regime militar. Teve 35 milhões de votos em 1989. Minha gente, amiga! O Brasil! Em dois anos e meio de governo, adotou medidas impopulares, como o confisco da poupança. Envolvido em denúncias de corrupção, sofreu processo de impeachment e renunciou antes de ser condenado por crime de responsabilidade. Por falta de provas, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas no ano passado, virou réu na Lava Jato, acusado de desvios na BR Distribuidora. Foi o próprio partido de Fernando Collor, o PTC, que pediu que ele dispute a eleição para presidente da República. A ideia vinha sendo amadurecida desde o fim do ano passado. O SBT conversou com o presidente da legenda. Para Daniel Tourinho, o Brasil está órfão de bons nomes na política. E Collor pode ir para o segundo turno.